Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo no canal Dica Daniel e é o seguinte Perfeccionismo, você quer tudo perfeitinho? Vou te falar uma coisa hein, o mundo não é pra você Se você quer tudo perfeito, cara, tem alguém ganhando muito dinheiro com a mesma coisa que você faz Porém, ele não é nada perfeito, nada, zero, zero perfeição Eu vou te explicar muitas coisas sobre você ser perfeccionismo, principalmente no marketing digital É lógico que o que eu estou falando sobre perfeccionismo tem a ver com marketing digital, beleza? O canal é de marketing digital, acho que deu pra você entender até aqui, beleza Você querer as coisas muito perfeitas na internet, isso só atrapalha você Atrapalha você a crescer no marketing digital e ganhar dinheiro Porque o marketing digital, ele é muito dinâmico O que você tá fazendo hoje, daqui a três meses, pode ser que aquilo ali, cara Ninguém queira mais fazer aquilo porque já é irrelevante ou está saturado Quando eu falo saturado, eu estou falando uma estratégia que você vai estar utilizando Você vai pensar, pô, vou fazer isso aqui, mas vou querer ter tudo perfeito aqui Todos os equipamentos, tudo certinho, pra depois começar a aplicar E daqui a três meses, quando você consegue tudo, quando você vai começar a aplicar Aquilo já não funciona mais, por quê? Porque já rodou, já tá em outra jogada E aí você faz, tá, vou me preparar então pra isso aqui E aí você espera mais alguns meses pra poder estar perfeito, pra começar a fazer Sendo que aquilo ali já mudou também Ou seja, não tenta ser perfeito, não queira ter um canal maravilhoso no YouTube Todo perfeitinho, não queira ter um site maravilhoso todo perfeitinho Cara, só começa, só começa Eu vejo muita gente perguntando assim, Daniel, quero começar meu canal no YouTube Você acha que eu devo aparecer ou não aparecer? O que você acha? Qual equipamento eu devo usar? Como deve ser meu cenário? Como deve ser isso? Quero começar quando o cenário estiver bom, quando o microfone estiver bom Quando tiver uma boa câmera, eu não sei se eu apareço O que você acha? Qual o melhor nicho? Cara, só começa Tem uma ideia? Tenho Começa, só faz o vídeo Não interessa como vai ficar Você sempre vai melhorando Sempre vai melhorando E quem é perfeccionismo, nunca é perfeito As coisas nunca tá perfeito O cara tem todos os equipamentos, mas mesmo assim Nunca tá perfeito pra ele Uma coisa que eu tenho que falar pra você é o seguinte Cara, o mundo é cruel, parceiro O mundo é cruel O mundo não quer saber se você vai criar um algo muito, muito bom As pessoas querem aquilo Se vai ser perfeito ou não, elas querem agora Então faça o conteúdo Tanto que seja para o blog Tanto que seja para a sua conta em alguma rede social Ou para o YouTube Faça o conteúdo Você vai aprimorando Você vai melhorando Eu vou mostrar pra vocês aqui Como eu comecei no YouTube Olha só Vamos pegar aqui o canal Dicas Daniel Vamos pegar o primeiro vídeo Primeiro vídeo é Há dois anos atrás Apesar que eu tenho vídeos, tá? Bem mais antigos Só que esses vídeos já privei Porque são vídeos que eu acabei de fazer um vídeo agora falando Veja esse vídeo aqui Eu acabei de fazer um vídeo falando assim É... Priva ou exclua alguns vídeos seus Esse vídeo aqui, tá? Então tem muitos vídeos meus que eu excluí Que eu privei Porque é vídeo que não tá dando mais visualizações É sempre bom você dar uma limpa no seu canal Tá? Se você quiser entender perfeitamente Você vai ter que ver esse vídeo aqui Beleza? Tá logo recente aí no canal Então Olha só o meu primeiro vídeo, cara Não adianta pular Se você caiu de paraquedas aqui Vê o primeiro vídeo Da Play Então assim A iluminação Nada legal Eu tava cagando pra iluminação Simplesmente Eu pintei a parede de cinza escuro Coloquei aqui o meu celular Que é um... Uma... Um... Ah, eu esqueci qual o celular que eu tinha, cara Eu acho que era um... Um Samsung A20 Um Samsung A20, tá? Coloquei ele no tripé E comecei a gravar vídeo, cara E comecei a gravar vídeo, entendeu? Depois... E olha a minha cara Novinha aqui Depois Eu fui melhorando Eu fui comprando aqui Deixa eu ver se eu... Olha aqui, ó Logo em seguida, cara Eu já montei um cenáriozinho, né? Mostrei pra vocês, né? Mostrando a... Fui mostrando a minha evolução Aqui eu não estava gravando com isso, né? Mas, ó Depois eu comprei esse microfone aqui Pintei a parede de... Não sei se eu pintei isso aqui Ou se era assim Pintei depois Eu não lembro agora Mas tá aqui, ó Minhas coisinhas que eu comprei Um tripé Dois abajur Monitor Entendeu? Tá aqui o microfone aqui, ó Então, você vai melhorando, cara Você vai melhorando, entendeu? Aqui eu comprei esse negócio aqui, ó De vidro Pra poder colocar o cenário Fazer o cenário, né? Coloquei espuma acústica Aqui, ó A espuma acústica Tá aqui o porquê A parede de cima É caro, claro É tipo assim Eu comprei E você vai melhorando Esse vídeo tem dois anos Aí você pode ver que o meu cenário ficou assim Esse cenário tá aqui de cartão e tal Por causa desse canal Esse canal aqui, ó De cartão de crédito Porque esse foi o primeiro canal Que eu criei, né? O canal mais sério, assim Que eu criei Foi esse aqui E os primeiros vídeos desse canal aqui, cara Eu nem aparecia Tanto pro Android, pra iOS Você vai clicar em cadastrar E eles vão pedir Tá vendo? Eu nem aparecia Quando eu fui aparecer Demorou, cara E aí Foi com um cenáriozinho Bonitinho, né? Mais ou menos Fala, pessoal Ó, aqui já nem tinha um cenário Fala, galera Daniel Aqui falando com vocês Ó, não tinha um cenário Mas já tinha uma luzinha aqui de LED Já tinha um microfone Cara, eu só fui fazendo Eu fui melhorando Cada dia a mais eu fui melhorando Fui colocando um negocinho aqui Um negocinho aqui E fui melhorando Hoje, galera Eu tenho um cenário Que assim, nem considero Nossa, ainda tá perfeito ainda Mas eu vou melhorando Vou colocando um negocinho ali Uma luzinha aqui E tal Aí, ó Ó o negócio da janela Pegando em mim Esqueci de fechar, tá vendo? Então, mano Esquece perfeição Se fosse um cara perfeitinho Não Tem que fazer o vídeo de novo Olha só O negócio da janela Tá pegando no meu rosto Não tá legal Ah, pelo amor de Deus, mano E aqui eu gravava Eu vi, sabe como eu gravava o vídeo? Eu tinha um ar-condicionado Que ele fazia muito barulho Entendeu? E aí, eu deixava o quarto gelando Depois que estivesse um pouquinho gelado Eu desligava o ar e gravava o vídeo Só que com cinco minutos Já tava suando, entendeu? Hoje eu coloquei um ar-condicionado Tá aqui em cima Vocês provavelmente não estão escutando Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, vou diminuir aqui pra vocês ver, ó E olha como é que é o cenário, tá, galera? O cenário é desse jeito aí Que vocês estão vendo Olha lá Tá vendo o ar-condicionado ali em cima? Então, ali é o ar-condicionado Pode ver que tem umas bagunças aqui em cima e tal E vocês não estão escutando Por quê? Porque esse microfone aqui Custou mil e pouco reais, cara Ele não pega o barulho externo Ele só pega a minha voz Ele só pega a minha voz Então passa carro, passa moto Tem o barulho do ar-condicionado Que tá alto Tá alto, mas você não consegue escutar Então essas coisas você vai melhorando, entendeu? Se você reparar que tem uma luz vermelha aqui Porque o softbox eu coloquei em vermelho E o outro eu coloquei em azul E atrás um amarelo Aí você vai melhorando Aí eu coloquei um negócio aqui De editor, de filtro Que ele fica assim, ó Ó Tá vendo? Calma aí Assim, ó Se eu apertar aqui o filtro Ele vai ficar embaçado lá no fundo Ele fica mais bonitinho Esse é a câmera normal Normal, quando eu ligo Só que é lógico Ele fica bem feio, né? Então eu vou lá E dou o zoom É lógico que eu não fico ajeitando todo o vídeo, tá, galera? Sempre que eu ligo Ele já fica certinho Beleza? Aí fica mais ou menos assim, cara Entende? Então essas coisas você vai melhorando Coisa de cenário O equipamento que você vai tendo E principalmente o conteúdo O conteúdo, como você vai gravando no início É um, cara, é um lixo Se eu pegar os primeiros vídeos desse canal aqui mesmo Eu fico até com vergonha É um conteúdo muito, muito, muito ruim Mas muito péssimo mesmo Nem se compara com os que eu tô gravando agora Eu não tô falando É péssimo no sentido de qualidade de equipamento Eu tô falando o que eu falava mesmo Era horrível Tipo, pelo amor de Deus Então hoje eu consigo ser o melhor influenciador do que antes Não adianta Você não vai começar a achar coisa perfeito E, cara, você nunca vai achar que tá perfeito Porque daqui a três anos que você vê seus vídeos passados Tu vai querer excluir tudo Ou os seus artigos Quando tu vê o seu blog Tu fala, caramba, que blog merda Vou apagar tudo Vou começar do zero Se você ficar pensando nisso Cara, eu comecei com o blog Hoje eu uso o WordPress Que é muito melhor A plataforma é muito melhor E o site fica muito mais bonito Hoje eu nem ligo se o site tá bonito Eu quero o site cada vez mais clean e leve Pra poder desempenhar bem Na hora do leitor entrar no meu site E os anúncios aparecerem com a melhor performance Para mim ganhar mais dinheiro Entendeu? Então, cara Se você vai começar um canal Se vai ter curso ou não Se vai ensinar tudo de graça Onde você vai colocar o seu curso Se é na Killfy, se é na Hotmart Mano, só começa E assim vai, cara Vai fazendo Vai testando Vai ir Entende? Você não Sabe o que? O ruim sabe o que acontece As pessoas muito perfeitas? É porque ela tem medo de hate Ela tem medo que a galera vai pensar Ah, mas o vídeo não tá bom Ah, o conteúdo é porcaria Ah, o curso não é muito bom Ah, vou pedir reembolso Mano, pelo amor de Deus Entendeu? Tipo, caga pra isso Deixa, deixa Você vai melhorando Não adianta Você vai melhorando as suas coisas E não só melhorando Como você vai entendendo Como é o marketing digital E o marketing digital, cara Ele é isso aí Ele é muito dinâmico Não adianta você ficar Estudando, estudando, estudando demais Sem aplicar Você tem que aplicar Porque você sente na pele Na pele de verdade Como é o marketing digital Porque você vai ver Algumas coisas que você tá fazendo Que a galera tá ensinando Fala assim Caramba, isso aqui já não funciona mais Olha só Não tá dando resultado pra mim O outro cara aqui Que tava ganhando dinheiro com isso aqui Nem ele tá aplicando mais isso Por quê? Porque aquilo ali já Já não tá mais funcionando Ou até funciona Mas ganha pouco Tem uma outra estratégia bem melhor Então o cara tá aplicando já outra estratégia Marketing digital Ele é dinâmico, entende? Uma coisa que eu faço no meu treinamento É isso Eu tô sempre atualizando as aulas Por quê? Porque o que eu ensino hoje Pode ser que daqui a um ano Já não funciona mais Tem lá o curso caixa rápido No momento Tudo que eu ensinei no caixa rápido Tá funcionando Dá pra ganhar dinheiro rápido No momento tá funcionando Mas tem muita coisa ali, cara Daqui a pouco vai acabar Tipo, alguns meses Vai ser diferente Por quê? Porque o YouTube vai proibir Certo tipo de conteúdo O Google vai proibir Certos tipos de blog De nicho Vai ficando mais difícil Por exemplo Era muito fácil ganhar dinheiro Com site de emagrecimento Pô, como era? Nossa, eu ganhei muito dinheiro Com site de emagrecimento Hoje em dia é muito difícil Não é porque tem muita gente É porque você tem que ter autoridade Você não pode só criar um site De emagrecimento Tem que provar Que você pode falar desse assunto Você tem que ser um nutricionista Um professor de educação física Tem que mostrar Que você tem direito E você pode falar Daquele assunto Porque hoje em dia É considerado um assunto sensível Falar de finança também Cara, tem que tomar cuidado Com o que você fala Realmente você podia Recomendar investimento Eu recomendo investimento E tal Hoje em dia Não é qualquer um Que pode recomendar um investimento Existe lá uma carteirinha Que você tem que fazer Pra poder recomendar E as coisas vão mudando Se você esperar Daqui a pouco Caramba Não posso mais gravar Vídeo de marketing e tal Só quem é Tem um diploma De professor de faculdade Aí pode falar Pode ter um canal De marketing e tal Meu amigo Brasil não dá Pro Brasil Criar uma lei doida aí Filipe Sabe como é que é Entendeu? Então só faz Só faz Não espere as coisas Estar perfeito Uma coisa que o pessoal Me pergunta muito É Daniel Eu devo criar o canal Aparecendo ou não aparecendo? Faz do jeito que você quer Do jeito que você pode Você só pode fazer canal Não aparecendo? Então faça o canal Não aparecendo É normal Que você Igual eu comecei Sem aparecer Depois que o dinheiro Vai entrando ali Vai aparecendo dinheiro Mano, tu caga Com esse negócio Tu começa a mostrar A cara mesmo Não tá nem aí Começa a botar Sua capa na cara Sua cara na capa No caso E você começa a entender Hoje eu entendo E falo muito isso Pra vocês Gravar mostrando o rosto Por quê? O seu rosto É a imagem Mais importante Muito mais importante Que uma logomarca Muito mais importante Por quê, cara? Se o canal for hackeado Acontecer alguma coisa Com os teus canais Cara, você vem aqui Na internet Aqui, vem aqui no YouTube Cria um outro canal E avisa Galera, fui hackeado Perdi todos os meus canais Estou começando do zero Mano, o seu rosto É a coisa mais importante Pronto, a galera Vai te encontrar ali Vai se inscrevendo no seu canal Rapidinho Tu bate no número De inscritos que tu já tinha Agora imagina ter um canal dark Com voz robótica Que não sei o que lá Mano, complica, né? Complica pra caramba Então a dica é Só começa Não interessa como vai ser Só começa E as coisas vão seguindo certinho E você vai melhorando Beleza? É isso aí E você vai melhorando E você vai melhorando